Mais um dia no Japão Bom dia, gente Mais um vídeo pra vocês Hoje, depois de tantos vídeos de vocês E eu tô fazendo tanta compra Tanta compra, tanta compra Hoje eu vou me arrumar só usando produtos japoneses Cara, a primeira coisa que a gente vai fazer Aqui hoje é hidratação daquela máscara Que eu testei no vídeo de comprinhas E ó, se você não tá maratonando os vídeos Você vai maratonar, você vai clicar no botão de se inscrever no canal A gente vai começar Testando essa máscara disso que todas as asiáticas amam Eu vi até vocês comentando que é uma máscara De hidratação, né? Bem pesada pro cabelo e tudo mais E aí eu vou usar o óleo aqui, que é o primeiro produto Lavável que eu comprei Eu ia testar só quando eu fosse embora Mas vai que seja muito boa e eu preciso levar uns 10 pro Brasil Então a gente vai testar isso agora Vai, então vamos testar essa máscara Olha, meu cabelo, ele ainda está Hidratado daquele vídeo Nossa, que espelho sujo, mas é porque o espelho é grudado no chuveiro Aquela hidratação é daqui que eu fiz no salão De beleza, vocês acreditam? Eu fiquei 3 dias sem lavar Sem coragem, porque eu achei muito fofo Falei, cara, eu vou valorizar essa hidratação Mas agora é a hora de tomar coragem Passei a máscara, lavei o cabelo E aí, enquanto eu estava passando o cabelo Ele tem uma textura transparentinha, assim, branquinha Eu fui sentindo assim Caraca, eu acho que o cabelo vai pesar Uma de vocês, não sei quem comentou no meu vídeo Do outro que eu falei que eu comprei a máscara No vídeo de comprinhas eu mostrei, né? Ai vocês, ai meu cabelo fica pesado, toma cuidado Eu coloquei bastante, gente, porque eu não tenho noção Do perigo, né? Vamos ver como é que vai ficar esse cabelo Quando ele secar Vamos lá, gente, dei uma acordada Eu tava assim, ainda acordando Lavei o cabelo, como vocês viram E eu até postei nos stories E muita gente me respondeu nos stories falando dessa máscara Que gosta, teve gente que falou que não gosta Então eu já concluo pra vocês as minhas conclusões Já conto pra vocês as minhas conclusões Gente, eu tenho mais compra Mais aqui daquele vídeo Enquanto eu mostro pra vocês, ó Eu vou colocar uma máscara aqui no rosto E aí a gente vai tentar meio que se arrumar só com produtos aí Do Japão, made in Japan Bom, comprei essa máscara aqui Essa caixa que vem, acho que três máscaras Amo máscaras japonesas, made in Japan Nossa, mas assim, tem bastante hidratação Vou até cuidar com o meu cabelo aqui Pra ele não ficar melado Uma máscara feia, né gente? Não tem nada demais Comprei, gente, isso daqui É um pote de hidratação Eu amo esses hidratantes, eu tenho vários lá em casa E aí nunca é demais, gente Assim, pele hidratada, nunca é demais Eu vi mesmo que era um pote simples, sabe? Mas eu vou passar ele aí antes da make E enfim, tomara que ele seja um bom finchinho Olha essa marca aqui Essa marca, eu sei que eu tô falando muito da minha seguidora Letícia Mas ela que me apresentou essa marca Japonesa Muito, muito fofa Eu tenho mais coisas dessa marca que eu comprei A marca se chama Jill Sturt Quem conhece essa marca? Se for boa, eu vou revender no Brasil Olha isso, gente Olha esse pó translúcido Olha que embalagem mais linda Sério, não tem explicação Eu comprei pó rosa porque está em alta pó rosa Olha aí, vocês não me levam a sério com essa máscara? Eu já já vou tirar Tem a esponjinha, ó Olha pro lacinho Coisa mais gracinha Ó Vamos testar logo Gente, eu vou tirar essa máscara Não fiquei nem 3 segundos com essa máscara Mas ela tá meio desconfortável Pronto, gente Tirei a máscara Agora eu vou já passar o hidratante Vamos ver como é que ele é, gente O que é a textura? Eu tava sem serum, gente Eu esqueci todo o meu hidratante lá em casa Eu não trouxe nada Eu tinha que comprar um hidratante, sabe? Fica uma textura boa Vamos ver a durabilidade dessa make E eu comprei, gente Um creminho pra olheira Comprei isso daqui Que marca aqui é? Ai, não sei nem saber, gente Falar a marca aqui pra vocês Mas vamos lá Aqui Até pra gente entender como é que é A textura disso Vamos ver É um creminho branco mesmo, né? Ó, passar aqui Eu acho que isso, na verdade, gente Assim, é meio indiferente antes da make Eu acho que isso é um tratamento a longo prazo, sabe? Passar antes de dormir Porque tem vários cremezinhos que a gente passa antes de dormir, né? Eu espero que isso possa ser de dia Whitening Eye Cream, aqui o nome, ó, gente Variador de olheiras Olha só, gastei 3 mil da moeda japonesa Como eu passei nos stores pra vocês Mil da moeda japonesa E é isso que fala Equivalem a cerca de 37 reais Então só pra vocês converterem aí mentalmente as coisas que eu mostrar o preço aqui pra vocês, tá? Vamos relembrar o que eu comprei aqui que eu não tô nem lembrando Ó, front cover O que será que é isso? Ai, será que é uma base? Lembrei, gente É um pozinho branco Isso daqui pra, assim, dar um blurzinho pra pele Que embalagem linda, gente Toda espelhada Vamos lá, vamos achar o stick Aquele de protetor solar que eu comprei e eu mostrei pra vocês no meu vídeo Vou passar, então, aqui meu stick Passando aqui o protetor Estico E agora a gente vai testar aquela base que eu comprei com vocês naquele último vídeo Eu espero que eu tenha acertado o meu tom Aqui no Japão eu não encontrei muita opção de tom de base Tem no máximo uns 3 Eu não sei se tem em outros lugares Inclusive, se alguém souber, me comenta aqui embaixo Então eu comprei essa porque de fora parecia ser o meu tonzinho Mas eu comprei mais umas duas bases que eu quero testar com vocês em algum outro momento E essa base diz que ela é mate, né? Será que é o meu tom? Tá parecendo, né, gente? Olha, eu acho que tá bem... Nossa, tá bem no tom Deixa eu ficar de joelho, eu tô, tipo, agachada Aqui tem um viço, uma coisa bonita Nossa, eu gostei muito dessa base, sabia? Olha o photoshop que tá dando na minha pele Eu esqueci, eu até olhei ontem e falei Ah, será que eu compro? Não Eu devia ter comprado um sprayzinho pra fixar essa make Então eu vou usar o meu, gente Eu peguei o meu fixador Olha a embalagem dele grandão E eu coloquei nessa amostrinha pequenininha aqui da Smashbox Porque esse da minha da Smashbox já tinha acabado E aí pra eu não ocupar tanto espaço na mala E poder comprar mais tranqueira pra levar pro Brasil Eu coloquei aqui Aí, vamos lá, deixa aqui só pra dar uma fixada, sabe? Nessa basezinha aqui Eu falei pra vocês onde a gente está nesse vídeo, né? A gente está em Kyoto, aqui no Japão A gente trocou de cidade Ontem a gente chegou aqui Então estamos numa casa Eu queria usar agora Meu stickzinho Que eu comprei aqui, gente Olha só Esse stickzinho aqui que vem em contorno e corretivo Que foi daquela loja que eu já gravei o vídeo pra vocês Vamos fazer o contorno aqui, então Ai, ele é bem sutil Gostei A dica que eu amo pra espumar o spray é o seu aliado, ó Você molha aqui o pincel um pouquinho com spray E aí sim que você espalha Nossa, mas ele é tipo assim, bem sutil mesmo Ainda bem, né? Porque isso é muito cara das japonesas, né? É, ficou bem sutil É, ficou bem sutil Mas é isso que a gente tem que pensar mais Porque eu sou brasileira, né, gente? Eu não sou tão natural assim E um pouquinho mais, ó Uma dica também é pegar direto E não passar direto na pele Mas esse daqui tá tão sutil Que tá até de boa passar direto na pele, sabia? Tô doida pra testar o blush também Tem um blush novo que eu comprei, gente Que vocês vão ouvir Eu acho que vocês vão surtar Ele é muito fofo Olha o blush que eu comprei Vamos abrir aqui ele Quanto custou? 2.112 Então ele custou cerca de o quê? 90 reais, gente? Qual que é a conta? Eu vou ter que fazer talvez uma parte de dois, gente Com outros produtos Porque eu comprei tanto Mas tanto produto, gente Que eu não vou dar conta de usar todos aqui nesse vídeo Olha esse, gente Esse blush aqui Linda a embalagem Eu fiquei assim, chocada Eu comprei esse tomzinho Porque eu achei muito fofa a embalagem Muito, muito fofa mesmo Sabe? Eu tenho esses relevos Achei uma coisa meio... Meio assim... Pareta Marte, sabe? Vamos lá Deixa eu até achar meu outro blush Porque eu comprei um outro Vocês vão surtar Achei, gente Quando eu vi esse blush Esse custou 2.800 Então qual que é o valor aí em real? Isa vai fazer esse trabalho pra gente Olha só, gente Então essa maquiagem de bolinha aqui Olha só que coisa mais impecável Olha isso Um diamante Chocada Vocês não imaginam, gente Minha cara assim, brilhou Sabe? Quando eu vi isso daqui Vamos passar ele agora Vamos testar Vamos ver se ele é bom Isso é uma coisa até meio de colecionada Até meio que dó, né? De usar isso daqui Mas olha... Olha uma bola, gente Vamos ver se é pigmentado? Vamos ver Olha que graça Eu comprei um tom laranjinha Eu falei pra vocês no outro vídeo, né? Sobre o blush Mas eu fiquei chocada O quanto elas usam blush nesse tom E assim, nada muito too much Muito pigmentado E sim, eu sei que aqui Elas não usam coisas muito pigmentadas Gente, eu nem passei corretivo, né? Vocês viram Eu vou passar Mas essa base deu tanta cobertura legal assim E tá tipo tão leve ao mesmo tempo Ela não tá seca, sabe? Não tô sentindo secar a minha pele Eu sinto que eu nem precisava Mas eu vou passar sim Porque eu sou exagerada Ó, gente, muito fofo Vou usar uma técnica que a gente ama Que é o quê? A gente traz aqui pra cima Pra levantar esse olhar Lembra, gente? Comprei corretivo rosa Que até a Mel usou antes Vai ser ele que a gente vai usar Ah, filha, ele não é tão pigmentado Eu não sei se eu vou passar um corretivo de um outro tom Pra dar uma, tipo, não ficar tão rosa Mas vamos ver como é que ficaria Só assim, rosinha, né? Deixar um tempinho pigmentar Passar aqui um negocinho de sobrancelha Comprei isso daqui, ó Oi, Bley Dá oi pro meu canal Oi, caralha, obrigada Olha, não vai precisar nem preencher a sobrancelha Gostei, viu? Deu uma corzinha Marronzinha Que eu gosto Não gosto de sobrancelha preta Agora eu vou espalhar o corretivo aqui Hum, gostei Gostei do tom Bem girly Ele não é tão pigmentado Isso tá me incomodando um pouco Eu não lembro se eu comprei iluminador ou não Deixa eu dar uma olhada, gente Deixa eu ver aqui Tô achando que eu não comprei iluminador, gente Enfim, vamos usar o nosso pózinho rosa agora Pra dar um blur aqui na pele E segurar essa make o dia inteiro Porque hoje vamos aos tempos Ó, vamos jogar aqui um pouquinho Eu acho fofa essas esponjas Mas eu não acho elas muito funcionais assim, sabe? É por uma coisa assim Uma telada bem levinha, né? Ai, muito fofo esse pó, gente Muito, muito fofo Dá oi pro canal? Tem como postar isso no meu também? Que eu não tô aparecendo É, e sabia que você Você acha que dá pra replicar? Você falou que você É fazer em collab? O YouTube em collab Fala aí E quando que a gente vai testar makes juntos? Você não me chama? Olha, vocês gostaram do meu look? Achei que tava pelado que é mesmo Eu não, tô de shot Você gostou? Gostei Gente, deixa bem fácil Você vai pro tempo assim Mas a gente vai testar um negocinho lá pro nosso Instagram De fazer um negócio que a gente comprou Tipo, um brinquedo De fazer... Eu falei com o Lucas que é de fazer o lip chili Porque a embalagem de fazer o... É igualzinho O gloss é igualzinho do lip chili Vamos fazer então Vamos por esse título Fazendo lip chili no Japão É Vou deixar você maquiar, amiga Tá bom Gente, eu tô perdida porque eu comprei tanta coisa Eu tô pensando, meu Deus, o que que eu comprei? Olha aqui Eu tô olhando as coisas Tô tentando entender o que que eu comprei Olha Gente, eu achei aqui Uma das coisas que eu queria mostrar pra vocês De tantas coisas, na verdade Mas eu comprei essa paleta E eu... Eu juro pra vocês Eu comprei só por causa da embalagem de gato Deu até vontade de mostrar umas paletas de cachorro Sabe? De cookie, de Charlie Essa paletinha custou R$1540 Que em reais fica esse preço Olha que coisa mais fofa, gente A paletinha É tipo assim, uma textura Que parece tipo um livro, sabe? Olha só que coisa mais linda Vem com espelhinha Vem com quatro tons E aí eu falei assim Cara, eu achei tão fofa essa paleta Que vai ser ela mesmo Que eu vou usar hoje com vocês Que é... Eu sei que ela não deve ser tão pigmentada Mas a gente vai fazer um olhinho aí com brilho Vou comprar esse stick Que eu não tô lembrando o que que ele é Deixa eu abrir ele Eu tô achando que ele é tipo um negócio que... É um negócio pra retocar na make? Ou ele é pra passar antes da make? Ou ele é pra tirar oleosidade? Deixa eu traduzir, gente Eu vou traduzir e vou colocar uma fotinha aí pra vocês Assim, ó Gente, eu não lembrava que eu tinha comprado isso Vocês viram aí a gravação de tela É tipo um stick pra você passar em cima da make Retocando Nenhum Depois a gente vai passar um pouquinho disso E aí diz que dá um visto pra pele Mas segura a maquiagem Então eu vou usar esse stick depois Vamos ver se é uma boa ideia Ele é branquinho, ó E é realmente pra usar em cima da make Achei assim, genial Vamos lá, vamos fazer o nosso olhinho agora Vamos lá, ó Passando aqui o tonzinho rosado Gostei da pigmentação, não é fraca não Vou pegar aqui esse clarinho e dar uma esfumadinha, sabe? E dar uma aqui, ó Uma intercalada pros dois Brilho, gente Eu já estou assim Já estou desiludida Porque eu sei que as coisas do Japão E asiáticas no geral Elas mostram que elas tem uma pigmentação assim Tipo a gente vê assim E pensa Meu Deus, isso daqui deve ser assim Um negócio muito shiny Mas a gente vai ver uma coisa bem sutil mesmo Mas a gente vai passar de qualquer forma Ou passar com o dedo mesmo, ó Aqui Olha Mas é isso que eu falo, gente Não criem expectativas pra vocês se surpreenderem Tá me surpreendendo Que perfeição Olha aí o brilhinho Que coisa mais linda Eu estou chocada Achei muito, 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 muito bonito Estou sentindo falta de um blush, gente Estou me achando assim Queria mais blush Vou pegar esse blush que eu comprei E mostrei pra vocês naquele vídeo Olha, deu uma coisinha mais forte Agora sim Tá um pouquinho mais Aqui ama, né Ninguém pra assim Tacando no luxo do Japão E vamos ver o que que é isso que eu comprei Deixa eu ver Ai, mais uma sombra com brilho Vamos passar junto, gente Vamos encher de brilho Ou vamos passar com o meu iluminador Deixa eu ver Vou apertar passar com o meu iluminador Vamos fazer esse teste Olha, vai funcionar Gostei Ó, uma coisa bem sutil Eu vou passar, na verdade, aqui, ó Ó Gostei É que assim, gente Eu já fiz tantas coisas lá Que não pigmenta Que eu estou achando isso daqui Extremamente pigmentado, sabe? E agora Eu vou usar esse delineado Que eu comprei em glitter E vou fazer um delineadinho com ele E aí Eu não comprei o delineador preto Eu acho que eu tenho o marrom aqui Gente, que louca Isso aqui não é delineador É aquele gloss Calma, é que eu estou ficando confusa já Calma, deixa eu achar o meu outro Cadê meu delineador com glitter? Esse aqui, ó Esse daqui Que era aquele produtocinho Que eu abri com vocês No meu vídeo Vamos passar aqui, então O brilhinho Aqui em cima Como um delineadinho, sabe? Cadê meu espelho? É que já tem tanto brilho aqui Nem vai fazer diferença É É uma coisa tão sutil Nossa, tá bem brilhante meu olho Agora que eu ouvi aqui no espelho Vou passar aqui embaixo É, gente Não tá entendendo Não tá pigmentando nada Mas eu lembrei Comprei esse delineador marrom Junto com os cílios Lembra? O delineador é assim Marrom E vamos testar A pontinha dele, tá vendo? É bem fininha Ó, gente Gostei do delineador Ele é marrom Daí tá vendo que não fica tão forte Mas esse aqui também Não é um marrom claro E agora vou pegar a máscara Que eu comprei Preta De cílios E também é em bisnaca Deixa eu ver Essa é preta ou marrom? Essa é a marrom, então deixa eu achar a preta E agora vou colar esses cílios puxiços que eu mostrei pra vocês que eu comprei no vídeo Que ele é alongadinho E aí vocês Tcharam E agora Vou mostrar pra vocês Vou passar na verdade Ah, e eu vou colocar lente Ó, mas vamos lá Vamos passar o batom Eu comprei dois gloss Tão lindos Um eu comprei e um eu ganhei da minha seguidora Da Letícia Vou mostrar pra vocês Vou começar com esse que eu comprei ontem Que eu fiquei assim Ah! Olha esse gloss de coração Que coisa mais linda Muito, muito fofo Ele é bem mini Cabe na bolsa E aí é um coração mesmo E aí você tira o gloss E aí tem esse aqui ó Que eu também Que é o que eu ganhei da Letícia Muito obrigada Letícia Daquela marca que eu falei Pra vocês Que é super viral Ó, olhem que gloss mais lindo essa embalagem Muito, muito chique Eu comprei mais alguma coisa dessa marca Mas eu não tô achando aqui Deve estar na minha mala Mas eu vou passar esse mesmo Muito fofo Olha isso Que coisa mais linda Essa flor na ponta Surreal E vou passar esse pó Que eu mostrei pra vocês Que eu comprei Pra dar uma seladinha na pele Ah, ele tem o... Até aqui ó Desenho de nave espacial É um planeta E não uma nave KKKKK Dá aqui ó Uma seladinha na pele Pra durar essa make, né amores? Fiz a make E gente, eu gostei muito Aqui não dá pra ver na luz Mas depois eu mostro pra vocês melhor Eu vou colocar lente ainda E eu vou ver como é que vai ficar Isso daqui ó Na cabeça Eu comprei aquela peruca Enfim, eu quero mostrar pra vocês Aproveitar e mostrar outras compras aqui Eu comprei Eu comprei umas coisas, gente Vocês vão falar assim Não, não acredito que tem isso Comprei esse negócio Pra dor nas costas E aí hoje Inclusive eu dormi nesse colchão Muito fininho Gente, vocês não tem ideia O quanto que minhas costas estão doendo hoje Então eu falei Cara, eu vou testar isso daqui É um negócio aqui ó Que você passa ó Bem na nuca aqui atrás ó Tipo Ai que delícia Peraí, deixa eu tirar a blusa Que delícia É muito bom ó Nossa, que mão na roda Dá pra pôr na cabeça É um negocinho ó Que dá pra passar ou nas costas Ou na cabeça, sabe? Nossa, isso é muito, muito bom E eu comprei isso daqui Pra pôr no pé Porque a gente tá andando tanto Com sapatos meio desconfortáveis Que eu queria muito ver Se isso alivia a dor do pé também Gente, eu tô cheia de dor, né? Nossa, gente Muito bom Ó, é como se fosse Essa sensação de massagem ó No pé Juro Muito, muito bom Eu sequei o cabelo aqui E vocês não tem ideia Do quanto ficou pesado Depois eu li os directs de vocês Falando que não tinha Não podia deixar nem um pouquinho agindo no cabelo E eu deixei Já gravou Enfim Meu cabelo tá super pesado Vou ter que dar um jeito Eu vou colocar agora, gente A minha calça branca Que é muito, muito moda aqui E vou colocar aqui uma blusinha branca Sainha Porque eu tô amando essa vibe preta e branca Também Gente, vim aqui pro quarto Por que o Ranjel tá gravando lá embaixo? Enfim, deixa eu mostrar pra vocês Eu comprei três lentes Só que eu não sei qual é a cor que eu quero usar Aqua Riche Cara, eu não sei Eu vou colocar alguma Nossa, esse daqui dá até uma noção ao dia de quando eu gravava aqueles vídeos provando lentes, né? Gente, o Ranjel berra, né? Nossa, como se eu nunca tivesse percebido, né? Eu vou abrir essa daqui mesmo Vamos ver como é que ela é Tomara que eu tenha escolhido uma boa cor, né? E foi meio cara essas lentes Que eu não lembre Mas tem várias Gente, eu achava que era um par Eu tô chocada Não, mas espera aí Então eu vou fechar aqui Porque eu não quero ir hoje usar a lente verde Por isso que eu achei cara, gente Por isso que dá pra usar um dia só Faz todo sentido agora Ó, vou abrir essa então Cara, meu cabelo tá muito pesado Vou ter que dar um jeito, gente Um penteado Não sei, alguma coisa eu vou fazer Vamos lá Vamos ver Minha mão tá limpa já, gente Essa é a marronzinha, ó É essa mesmo que a gente vai colocar ela agora Vai ser a que dá um brilhinho pros olhos, sabe? Vou colocar essa lente aqui Gosto de pôr antes da make Faz tanto tempo que eu coloco lente, gente Inclusive nem olho claro, sabe? Porque desde quando eu perei os olhos Não é bom ficar pondo muito lente Assim, você pode pegar uma doença Alguma coisa, sabe? Então é bem de vez em quando mesmo lá Vamos ver se eu ainda sei colocar a lente Olha! Ele dá um brilho pros olhos, ó Cara, eu acho que eu vou montar um kit de make Vou sortear inclusive lente pra vocês, gente Eu não vou querer mesmo E aí, gente, o que vocês acham? Diferente, né? E pra testar por último Gente, olha que lindo que tá nos olhos Tô chocada Quero muito abrir essa lace Pra ver como é que ficaria, sabe? Com ela E aí eu vou filmar a reação do Rangel Olha, essa telinha vai pôr na cabeça, será? Ou não? Que tudo Então eu vou fazer meio assim, de qualquer jeito Só pra a gente dar uma risada Gente, que engraçada Calma Que difícil que arrumar isso Ó, eu com a minha franjinha Gente, tá muito legal Juro Mas assim, tá um coque aqui atrás, né? Não fiz aqui não Que foque é essa, será? Ai, que horror Olha como tá Amiga, cada um chegou aqui pro jeito Que eu passei o gêmeo na minha perna No lugar do que tá Na tua perna? Deixa eu ver Aqui! Meu Deus, isso aqui é louco Amiga Amiga, eu fui passar Que que você tá assim? Achando que por enquanto eu vou só... Usar calça É, porque tirar tudo também, né? Amiga Amiga Você tá lindo de mim, né? Com a bunda Não, eu tô assim, ó Amiga Amiga, tá achando de mim O engraçado é que eu tô com um coque aqui atrás Tá lindo engraçado isso Hum Eu até agora... Tá querendo sair assim, né? Quando é assim, gente Ela tá querendo sair assim Quando ela fica olhando muito no espelho Ela tá... Ela tá com essa ideia Gente, eu confesso que eu cogitei ter saído Com aquela peruca na cabeça Mas... Pera, deixa eu desligar a luz Ah, liguei a luz, na verdade Não ficou bom, né? Na verdade ficou um cocão atrás E eu achava que a peruca era mais preta, sabe? Mas enfim, fiz esse cabelinho E eu queria aproveitar Eu não sei se vai dar tempo de testar agora pra vocês Queria mostrar pra vocês que eu comprei Gente, eletrônico aqui é muito, muito barato Eu comprei a chapinha da Dyson Que é uma chapinha sem fio No Brasil Tem gente que já comprou por 3 mil reais Até nos EUA E aqui eu paguei 1.400 E aí eu fiz esse penteado Porque como meu cabelo ficou muito pesado Aí assim dá uma disfarçada, sabe? Ai meu Deus do céu Comprei Meu Deus, o peso que vai dar essa mala quando eu voltar pro Brasil Nossa, gente Olha só, vem em volta do saquinho Que chique Não, o Dyson é muito chique, né gente? Muito Meu Deus do céu Por que que eu comprei essa chapinha? Porque a Dyson é uma marca super boa pra cabelo Mas eu gostei que essa chapinha você carrega E aí você pode, tipo assim, fazer sem estar na tomada Quem está aqui? Na pontinha Sou eu E vamos então pôr na tomada pra carregar, né? Porque provavelmente ela tá... Ah, ela tá ligada, ó Ela tem bateria, ó Ou não? Preciso carregar É, tem que carregar É, tem que carregar Olha isso A fumaça que sai Gente, que loucura Gente, deu outra cara pro cabelo Amei E pra fechar, gente Esse vídeo cheio de teste Eu vou testar agora o óleo da mesma marca da máscara A máscara eu acredito que ela é boa, gente Mas eu acho que tem que aplicar em menos quantidade E vou passar o óleo em agora Acho que eu pego um pouquinho demais Vou aqui, ó Passar um pouquinho aqui, ó Embaixo Essas pontinhas aqui, ó Pra dar um brilho, sabe? Pro cabelo É tipo uma maquiada mesmo, né? E eu vou ficar com a lente mesmo Porque eu achei ela maravilhosa Perfeita Demais E vou fazer uma fotinha pra vocês lá No Instagram E, gente, essa foi a make que eu fiz Estou pronta Aqui E vim até com a lente aqui no parque No templo, no caso, né? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente Comenta aí aqui embaixo se foi esse vídeo que vocês estão vendo na tela E até com os próximos episódios em breve Tchau!